Bem-vindos ao meu canal, hoje vou mostrar para vocês como levar coisas de bebê reborn para a casa das outras pessoas. Então vou começar por aqui. Um trocador de fraldas, um xampão para a cabeça de tomadanho. O xampão é um xampão que tem aqui estrelas, não dá para ver muito mais, tem estrelas. Aqui, uma mantinha para ela dormir, quentinha. Fica quentinha quando ela deita-se e depois nós pomos a manta. Fica quentinha ela, ó, de urso, de flor, um brinquedinho dela, de macaco, assim, ui, fofo. Tenho várias colações, olha, vou por aqui, da colação. Estes são dois da colação destes. Eu tenho mais uma, já que está lá dentro. Ui, ele roda, ó. Aqui, temos, para ela dormir, um casequinho, quando estiver frio, já mostraram os brinquedos. A roupinha que ela vai usar no segundo dia. Elas vão quase iguais. Eu já vou mostrar o look que elas vêm. Vou usar. Tem aqui um body, que é um body que ele está, quando estiver frio, quento. Ele não é de manga comprida, é tipo, manda curta. Um body que amanhã ela vai usar com estas calcinhas tão fofinhas. Espera. Espera. Aqui. As calcinhas. Não as calcinhas, é uma sainha com o pé de rodoro. Vou usar aqui. André. Aqui. Tem. Uma girafa, um brinco de girafa que é alinhão. Eu vou levar ela para a escola da Fiji. Aqui. Sim. Aqui tem um body, outro body, vermelho. Aqui uma sainha. De... Elas vão mais ou menos parecidas. Aqui uma sainha de brilho. Não está a ver muito... Não está a ver muito na cama de certeza. Um bocadinho que só está a ver. Por assim. E agora isto. Isto que é para ela... O body. O meu amostraio. Aqui é para ela brincar de manhã. E aqui temos... Para ela dormir... Elas dormirem, quer dizer... Aqui. Ó. Aqui para ela dormir... Ui. Câmara. Sim. Aqui. Tem brilho. E aqui é para ela dormir. Elas juntem. Aqui. Um ilhasco. E uma... Travessa. Elas são... Uma tem um ano e outra tem zero anos. Então, esta foi o look. Delas. Aqui. Este é o ursinho delas. De elas brincarem com uma coroa. Assim. Uns peixinhos. Isto foi. Um. Aqui. Dois vibrões. Para quando vocês voarem os babestim. Se for duas, é dois vibrões. Aqui um vestidinho. E os brincadinhos que eu não vou mostrar. No segundo dia. Isto é para ela dormir. Então, foi isso. Espero que vocês gostem. Até já. Tchau.